Olá pessoal, sejam bem-vindos ao blog do Doctor, e hoje vamos a mais um review de figura D375 ou 10cm. Hoje trago mais uma figura da coleção do Batman, só que dessa vez trago um vilão, trago o Bane. Figura baseada na versão do Bane do terceiro filme da trilogia do Christopher Nolan, o Dark Knight Trilogy, como é que foi chamado aqui pela Spin Master, e aquele vilão conhecido já dos quadrinhos, que no terceiro filme do Christopher Nolan, a trilogia do Dark Knight, foi o vilão da vez. E acho que ele é meio conhecido, já todo mundo sabe da história do Bane, o vilão conhecido, principalmente por ter quebrado a espinha do Batman, aquela coisa toda, naquela história da queda do morcego. E temos essa trilogia aqui, começou em 2005, com o Batman Begins, depois veio o Dark Knight, depois o Dark Knight retorna, se não me engano, não me fugiu o nome do terceiro filme. E o vilão principal dele, além do outro vilão, que eu não vou dar spoiler, é o Bane. E confesso que estamos muito poucos seguros do Bane na escala de 375, na escala de 10cm. E a Spin Master, que agora é detentora do direito dos personagens do Batman, da DC, inclusive do Batman, está lançando uma linha em homenagem aos 85 anos do Batman. está vendo? Bem bonito o selo, inclusive. E está lançando figuras dos filmes antigos, já passados, tipo o do Keaton, o do Dark Knight, e também o do Ben Affleck, o do Bale também. Como dá para ver, foi comprado no Brasil pela Sunny, que é a distribuidora, mas a empresa que faz a Spin Master é uma empresa canadense. Começou, como eu falei, fazer os bonequinhos da DC, e tem agora esses bonequinhos aqui. O legal é que veio para o Brasil, tá? Veio tanto o 3-pack, memorativo aos 85 anos do Batman, que eu trouxe, também que eu peguei, né? E vou fazer o vídeo aqui para o canal, tá? Vai ter o vídeo logo, logo. Mas eu quis abrir primeiro quando o Bane foi uma figura individual e eu queria mostrar aqui para vocês. Então, este aqui é a cartelinha. Eu achei bem legal que é uma cartela bem tipo cartela antiga mesmo, que a gente está acostumado a ver em loja, né? De varejo, assim, a gente via muito comum, né? E a Spin Master não tem esse padrão de cartela. A Spin Master é aquele padrão, um quadradão de cartela. Eu achei legal eles fazerem esse padrão antigo, sabe? Eu achei bem nostálgico, bem bacana. Aqui temos o Bane, do terceiro filme do Dark Knight. Aqui com a logo do Batman que eles optaram por fazer. E aqui é a logo do Dark Knight Trilogy, né? Uma fotinha do Bane, versão do filme. E a logo dos 85 anos que eu queria mostrar para vocês. Eu achei bem bonita, ela é em dourado, tá? Bem bonita mesmo. A caixa é muito bacana, gostei bastante. E a tela está treinada demais. Ele também mostra a outra figura que tem cartelada individual, que é justamente o Batman do Batman Returns. Ok? Só para mostrar para vocês, aproveitando aqui, vai ter o review também. Eu estou com ela aqui do lado e vou mostrar. Esse aqui é o pack de pack, né? Dos 85 anos. Vende aí os três, né? Batman Returns, Dark Knight Trilogy. O Batman do... Batman Super Homem, né? Do Snyder. Este packzinho aqui. Então foi este pack que veio para o Brasil. Este Bane. O Batman do Batman Returns cartelado individualmente. Que eu não vou pegar porque eu já peguei o do 3-pack. E veio o Batwing do primeiro filme do Batman de 89. Que vem também um Batman do filme de 89. Esse eu pretendo pegar no futuro, tá? Pelo quanto dois que eu adquiri foram esses dois aqui. Ok? Então é isso que temos aqui. O Bane. Vamos abri-lo para dar continuidade ao review. Voltamos então com o nosso Bane já liberto. Temos ele aqui. Individualmente não veio com nenhum acessório, tá? Infelizmente. Então já vou começar com a figura. Aqui todos os detalhes para vocês verem. Figura bem bacaninha. Acho que ele produz bem esse jeitão do Bane do filme, né? Que ele é meio militar, né? E a figura realmente com relação à escultura e pintura está muito boa, tá? Não tem nada que reclamar nesse sentido, não. A escultura do rosto ficou bem legal. E a articulação ali tem aquela articulação padrão da Spin Master, tá? Tem a rotação na cabeça. Bom joint aqui no ombro. Aqui no cotovelo também. Bom joint nas pernas. É bem imóvel. Só não vai muito para trás. Mas para os lados e tal. Vai bem para os lados. Abre bem. Tem aqui na coxa também uma rotação. Tem uma bom joint aqui no joelho. E só. Não é tão articulado, mas tem umas articulações bacanas. Dá para fazer bastante o pose. Ok? Então, aí como eu falei para vocês, os detalhes do Bane. Achei bonita a figura, sabe? Gostei assim da cor e tal. Achei ficou bem legal. Com relação ao tamanho, a escala, né? Acho que isso que é a grande dúvida que surge, né? A gente vai parar com outros seguros de Batman e de outras coleções. Vou trazer para a comparação primeiro o Batman da Spin Master, o básico. Aquele primeiro que saiu que era o tamanho básico dos bonecos da Spin Master. Comparando bem, ele fica maior. Então, aqui está certo. Ele tem que ser maior que o Batman. Beleza? Vamos ver outros Batmans. O que mais tem aqui em casa é o Batman. Vamos ver. Eu trouxe outro da Spin Master. Vou comparar com o Batman do Kitan, da versão do filme do Flash. Então, para você que comprou, aquele Batman do Kitan do Flash. Que é um Batman que foi muito falado, porque foi muito baixinho. Vamos comparar aqui, ó. Ele realmente é mais baixo mesmo, tá? Na verdade, ele é quase da altura do Spin Master convencional, né? Então, ele fica mais baixo também, ó. Se a gente comparar os outros. Mas até difícil de deixar ele em pé, tá? Por isso que eu estou segurando aqui. Mas, ó. Eles são mais baixos esses dois Spin Master convencionais. Se a gente comparar com outros da Spin Master também. Vamos botar o Batman do último filme do The Batman. E comparar com o Batman da própria Spin Master também. Dessa vez, a versão do Bale. Daquele tripé que eu mostrei no início. Aqui já com o Batman já aberto. Vamos mostrar. Que eu acho que é o principal, né? Que tem que ficar na escala, né? Então, se você comparar com este Batman aqui. Esse Batman é mais alto mesmo, né? E realmente ele está da altura do Bale. Ficou um pouco altinho mesmo. Não fica tão compatível. O Bale também ficou um pouco mais baixo. Mas é uma diferença muito mínima, tá? Pelo filme, se não me engano, a diferença é maior, tá? Esse Bane aqui é bem mais alto que esse Bale aqui, né? Mas... Não ficou completamente ruim. Mas ficou... Tinha que ser um pouquinho mais alto, tá? Para ficar mais correto, tá bom? Comparado ali com o Bale. E por último. Trouxe o Batman da F5. Aquele que eu trouxe no V-Review recentemente. Aquele Model Kit. Que é baseado na versão do Arkham Knights. Ele é mais alto que o Bane, tá? Pouca coisa. Mas é mais alto. Tá bom? Então... Fica mais ou menos. Não fica tão bom nessa câmera, não. Também não fica tão bom em pé também, por favor. E aqui... Trouxe para finalizar... As comparações... O... Bane da Spin Master. Esse é outro Bane da Spin Master. Que é aquela versão daquela moto. Que eu já trouxe aqui o review também. Quem quiser ver, volte em alguns vídeos. Você vai achar. Esse Bane eu acho bacana que ele parece mais aquela versão truculentona dos quadrinhos, né? Que dependendo de quem desenhava nos 90, ele ficava truculentão, assim. Até falo que ele é uma versão HQ. Ou desenho, até se quiser, né? Alguns desenhos também desenham de truculentão, assim. Do Bane. Mas é outro boneco D375 do Bane que eu tenho. E como dá pra ver, esse aqui é bem maior que esse aqui. Não só de largura, como de altura também. Inclusive, comparando... Se eu colocar com o do Bane, daí sim ele fica bem mais alto que o do Bane. Ele fica mais de acordo com a escala. Não que, assim, eu lembro que o Bane desse filme aqui, o que é o Tom Hardy, né? Não é mega alto, né? Como a gente vê geralmente nos quadrinhos, o Bane sendo bem mais alto que o Batman. Diferencialmente não é tão maior. Mas também não é como tá aqui também, né? Deveria ser um pouquinho maior assim. De qualquer forma, é uma coisa que me incomoda como um todo. É um ponto negativo, você pensa. Mas é uma coisa que me incomoda como um todo, tá? Deixa aqui pra se eu comparar os dois Banes que eu tenho na minha coleção. Feito. Muito bem. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Trouxe o comparativo do Bane, né? Que eu acho que é uma coisa que muita gente quer ver, né? O que mais traz dúvidas, né? Porque a gente sabe que o Bane é um cara grande. A gente sabe porque é que fica uma figura grande, né? Então acho que isso aí... Acho que um dos principais pontos do vídeo era esse mesmo. Enfim. Trouxe aí pra vocês. Tirem suas próprias conclusões que vocês acharam. E agora eu vou concluir o vídeo com as minhas opiniões. Pra falar sobre a figura, então. Eu achei que a figura tem um molde muito bonito. Eu acho que as articulações também estão muito legais. Eu acho que a espirmaça melhorou muito a questão do molde mesmo. Comparado com as figuras antigas. Com relação a molde, pintura, tudo isso, eu vou dar uma nota 10. Eu achei que ficou muito legal mesmo. Eu acho que a figura só perde ponto em três pontos, realmente. Na falta de acessório. Acho que podia ter algum acessório. Não tem. Na questão da altura. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais alto. Acho que ficaria mais perfeito. Se ele fosse um pouco mais alto, perde um pouco também. E na questão da articulação, que infelizmente é o padrão no Spin Master. Essas figuras, infelizmente, não tem tanta articulação mesmo, tá? Tirando esses três pontos, eu achei a figura muito boa. E eu vou dar uma nota de recomendação ainda 9 de 10. Não vai ser uma nota perfeita por causa desses pontos que eu falei. Mas ainda é uma figura muito boa, tá? Eu acho que quem gosta do mundo do Batman. Quem gosta do Dark Knight. Quem gosta de vilões, assim, com aspecto mais realista também. Eu acho que fica uma figura excelente, tá? Eu acho que fica uma figura muito boa como um todo, tá bom? E os pontos negativos, apesar de existirem, não desmerecem a figura como um todo, ok? Então é isso que eu queria dizer pra vocês. O Bane, da coleção do Spin Master, Batman 85 anos. Basando na versão da Dark Knight Trilogy, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do review. Quem ficou até aqui, deixa um like, deixa um comentário. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!